Olá, a Lei de Acesso à Informação completou dois anos de vigência agora em maio. Desde que a legislação entrou em vigor, o Poder Executivo Federal recebeu mais de 175 mil pedidos. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com o Sérgio Nogueira Seabra, secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Luciana. Eu que agradeço o convite. São mais de 175 mil pedidos. Isso é muita coisa, não é? Sem dúvida. Isso representa que a sociedade está cada vez mais atenta aos seus direitos, que a sociedade está efetivamente exercendo o seu direito de acesso à informação e, mais importante, está fortalecendo um dos princípios básicos da democracia, que é o de acesso à informação e transparência. Esses pedidos, a maioria, são de quê? Olha, a maioria são de profissionais do setor privado, estudantes, servidores públicos, jornalistas. Enfim, vários segmentos da sociedade estão fazendo uso desse direito e solicitando informações ao Poder Executivo Federal. São dúvidas, reclamações? Olha, pedido de informação. A lei trata de pedido de informação. São informações que o governo produz ou custodia, que o cidadão pode ter acesso. É desguardado aquelas informações que estão amparadas por sigilo ou são informações de caráter pessoal. E dentro do governo federal, o que mais tem sido solicitado? Olha, os órgãos mais solicitados em 2013 foi a INSS e a SUSEP, que tratam sobre processos de aposentadoria do cidadão, processos referentes ao seguro obrigatório dos veículos. Enfim, são processos, são informações que tratam de direitos e que estão relacionados diretamente com o cidadão. Mas todo tipo de informação são solicitadas. Inclusive informações sobre a existência de OVNIs e conhecimento de OVNIs pela Força Armada do governo federal. Tem pedidos curiosos, então. É, bastante. Mas o INSS é um dos mais solicitados até pelo interesse do cidadão? Sem dúvida, por esse interesse direto nos seus processos de aposentadoria e outros benefícios que o INSS oferece ao cidadão. E a lei de acesso à informação também chega a estados e municípios. Como é que é a avaliação nesse caso? Olha, no governo federal, a lei de acesso à informação, a nossa avaliação é que ela foi bem implementada. Para falar em números, como se falou, nós temos, já chegamos a mais de 175 mil pedidos. Desses, 97% já foram respondidos. E dos respondidos, 78% foi entregue à informação, ou seja, o cidadão teve acesso à informação. Apenas 10% tiveram pedido negado e 12% ou 13% se enquadram em categorias diversas, como se tratam de pedidos duplicados ou pedidos de informações que não existem. Mas a nossa avaliação é que, no geral, no governo federal, está sendo bem implementado. Agora, a implementação nos estados e nos municípios, a qualidade dessa implementação varia bastante. Mas o que a gente nota, a gente percebe, na avaliação, no acompanhamento que a gente tem feito, é importante frisar que a controladora região da União, o governo federal, não tem jurisdição sobre os estados e municípios para cobrar a implementação da lei de acesso, mas a gente acompanha como é que anda a regulamentação nos estados e nos municípios capitais. A gente percebe que teve um aumento significativo. Nos estados, a quantidade de estados que tinham regulamentado a lei de acesso variou de 46% a 73% de 2012 para 2013. Nos municípios capitais, de 38% a 65%. Ou seja, houve um avanço nos estados em relação à regulamentação e implementação da lei de acesso à informação. Mas a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Muitos municípios ainda não ofereceram os canais necessários para que o cidadão exerça o seu direito de acesso à informação. Então, a gente ainda precisa avançar muito ainda nessa implementação da lei de acesso à informação nos estados e municípios capitais. E o governo pode dar algum tipo de apoio nessa situação? Como eu falei, nós não temos jurisdição nos estados e municípios. Mas o que nós podemos fazer é apoiar. E nós estamos fazendo isso. Em 2000 e no ano passado, nós lançamos o programa Brasil Transparente, cujo objetivo é apoiar estados e municípios na implementação da lei de acesso à informação. Então, nós estamos dando gratuitamente aos estados e municípios que aderirem o código-fonte do sistema que a gente criou, por meio do qual o cidadão pode ter acesso, acompanhar seus pedidos, receber a resposta, tentar com recurso. É um sistema que a gente chama de ESIC. Então, nós estamos dando gratuitamente esse sistema. Nós estamos oferecendo treinamento, tanto a presencial quanto a distância. Já treinamos mais de 6 mil servidores municipais e estaduais presencial, em curso presencial. Estamos distribuindo material de apoio. E também nós criamos um fórum virtual para que eles, os servidores dos municípios e dos estados, entrem em contato entre si, trocando informações, boas práticas e formas de solucionar problemas locais. O senhor falou anteriormente que cerca de 10% dos pedidos foram negados. E há algum motivo para negar alguns pedidos? Que tipo de motivo? A maioria dos pedidos negados são classificados em informações pessoais. Trato de informações de natureza pessoal, que tem seu sigilo garantido pela Constituição. E os outros casos são classificados de acordo com normas específicas, como segurança nacional ou informações que podem influenciar no caráter comercial das empresas. E como é que um cidadão pode ter acesso a essas informações? Olha, é muito fácil. No site de cada órgão do Poder Executivo Federal, tem um ícone para acesso à informação, onde ele pode obter todas as informações sobre a lei de acesso à informação, inclusive entrar nesse sistema que eu mencionei agora há pouco, o ESIC, e fazer seu pedido. Isso aí é importante porque garante, como o senhor disse, a transparência pública. Sim, e a transparência tem dois impactos importantes. Ela tem um impacto muito forte na melhoria da qualidade do serviço público e na redução da corrupção. Como dizia um juiz americano, Louis Brandes, há mais de 100 anos atrás, a transparência, a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. Então, a transparência tem um poder muito forte de prevenir a corrupção e também de garantir a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. E o percentual de satisfação das pessoas em relação a essas respostas é bom? Olha, nós não temos um indicador específico para avaliar a qualidade das respostas. Porém, tem um dado interessante. Apenas 7% do percentual total de respostas entram com recurso. Isso a gente entende que é um percentual bastante pequeno. Se você aliar isso ao fato de que é muito fácil entrar com recurso, ou seja, para entrar com recurso basta um clique, ou seja, o cidadão recebe a resposta pelo sistema se ele não está satisfeito. Abre-se uma tela, ele escreve, com um clique ele pede o recurso. Então, considerando que é muito fácil entrar com recurso e que o percentual de recurso é muito pouco, eu posso utilizar isso como um referencial para dizer que, em geral, há uma satisfação em relação às informações fornecidas pelo governo federal nos pedidos feitos pela lei de acesso à informação. E agora para o futuro, qual a expectativa do governo federal em relação à lei de acesso à informação? A gente entende que acesso à informação e transparência é um caminho sem volta. O que resta aos governos é investir e ampliar cada vez mais os canais de acesso e de informação ao cidadão. Ainda há desafios, sem dúvida. Acho que fazer chegar o acesso à informação para todos os estados e municípios Ainda é um grande desafio, mas, como eu falei, olhando para trás, há avanço, mas ainda temos muito que avançar nesse aspecto. Um ponto muito importante, ainda também um desafio para melhorar, é a gestão documental. Nós tivemos 500 anos de uma cultura de opacidade. Quando a lei de acesso à informação entrou em vigor, muitos órgãos do governo não estavam preparados em termos de processos para responder prontamente ao cidadão. Então, a parte de gestão documental é ainda algo que precisa melhorar. Está melhorando, mas precisa melhorar mais ainda para aumentar e melhorar a eficiência com que as informações são fornecidas. E, por último, eu diria que a gente tem que, cada vez que passa, cada vez mais, procurar aumentar a transparência ativa, verificando quais são os pedidos mais recorrentes e, com base nisso, transferir para a internet, já disponibilizar o que a gente chama de forma de transparência ativa. Ou seja, já está na internet, o cidadão não precisa fazer o pedido, a informação já está lá disponível. Quanto mais a gente fizer isso, melhor para o cidadão e melhor para o órgão. Que não precisa, né, dispender algum tempo para preparar a resposta e entregar o documento ao cidadão. É uma prestação de contas ao cidadão? Ou acesso à informação? Sim. É um dever do Estado. É um dever do Estado de mostrar para o cidadão o que ele faz, quais são as decisões que tomam, por que que tomam, onde é que está sendo aplicado o recurso dos impostos. E é um direito do cidadão acompanhar. Afinal de contas, o cidadão é que paga as suas contas, paga os impostos e merece e tem o direito de ter acesso às informações acerca da boa e regular aplicação desse recurso. Não é garantido, obviamente, as matérias que a própria Constituição considera como de natureza restrita. Por isso o desafio de chegar também a Estados e Municípios agora, né? É, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, alguns Estados avançaram nisso, mas alguns municípios ainda não avançaram. Isso não é uma realidade ainda em alguns municípios. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para apoiar os municípios que queiram implementar a Lei de Acesso à Informação, como eu falei, através do Programa Brasil Transparente. Nós já temos mais de 1.300 adesões, que é um número bastante satisfatório, que demonstra realmente os municípios procurando ajuda para implementar a Lei de Acesso à Informação nas suas localidades. E além da internet, por exemplo, as ouvidorias também podem ser um canal de acesso à informação? As ouvidorias são canais de acesso à informação, mas a lei prevê também que em cada órgão tenha um espaço físico chamado SIC, um Serviço de Informação ao Cidadão, por meio do qual o cidadão pode ir lá, se dirigir e solicitar a informação que ele gostaria de receber. Então, isso também é uma obrigação legal. Todo órgão deve disponibilizar esse espaço físico, garantindo, inclusive, as questões de acessibilidade para que o cidadão consiga, caso queira, solicitar fisicamente, pessoalmente a sua informação. Está ótimo, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui no Unibera Entrevisa. Eu que agradeço. Outras informações no site de acesso à informação do governo e da Controladoria Geral da União. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na INDBR, a TV do Governo Federal.